Fala aí, exploradores! Fala aí, exploradores! Bom dia, boa tarde, boa noite, menino! Tratorzão aí, velho! Vou fechar... Vamos ver qual caída que ele vai fechar aí. Caminhãozão tá aí, ó! A máquina não tá aí. Hoje é 22 de setembro de 2024. É o que liga, ó! Beleza? Estamos aqui na ativa aqui. Mais uma vez, é uma mulher aí que vai... Vamos lá, esse transborda aí, na carreta aí. Boa, Zé! Vamos ver só. Aqui dá pra ver, lá. Transbordando. Tá jogando dos dois lados. Aí é... Maravilha! Rapidão! Fecha a carga pra nós acelerar. Direto pra garapira. É o que liga. Beleza? A colhedora lá. Vamos ver se nós gravamos a colhedora. Pega a colhedora lá no fundo. Deu bom, cara. A moça ali vai transbordar tudo do mesmo lado que a gente tá gravando aqui. Aí dá pra pegar. Acho que ele vai transbordar lá atrás. Já fecha atrás. Carregando ali já pro próximo caminhão, que eu... Tem uns cinco transbordos aqui nessa frente aqui. Frente 41 é o que liga. Ó, o platuzão agora pra fazer a manobra. Nós vamos gravar aqui. Vai fechar da frente. Beleza? Vou ver se eu consigo mostrar o trajeto aqui da saída aqui também. Saída aqui da 41. Vou ver se eu consigo. Se o suporte... Eu trouxe o suporte hoje. Hoje é domingo, né? Se o suporte hoje... Pra ver se eu consigo gravar a saída aqui. E até o máximo que eu consegui gravar, né? Que tô com pouca memória hoje. E o... O outro vídeo... Não postei ainda que o... O Wi-Fi do rapaz lá tava... Tava ruim demais. Não deu pra... Não deu pra postar o outro vídeo, não. Vou ver se eu consigo postar o outro... O vídeo da... Dois dias atrás lá. Beleza? Pegando mais um aqui pra fechar a nossa carga. Tem três mulher aqui hoje na sua frente. Vai mais uma chegando aí. Você tá doido? A colhedora lá. Pega a colhedora lá, menino. A colhedora tá lá enchendo mais um transbordo, menino. Hoje bateu a corda de mulher aqui nessa frente. São cinco transbordos, tem cinco mulher nessa frente aqui. Você tá doido, menino? Vou gravar um pouquinho aqui, mano. Por causa disso que eu vou ter que mostrar o trajeto ainda. Que a minha moral tá pouca. Beleza? Só vou... Ó. Ó, que massa. Você tá doido? É isso aí. Que o Deus nos abençoe aqui na pró... Na... Nós conseguimos fazer uma viagem com sucesso, né? Com a graça de Deus. Primeira viagem do dia. Hoje, 22 de setembro de 2024. Beleza? Vamos aí. Eu vou esperar só finalizar lá. A da frente, eu volto. Parece que finalizou aí a... A nossa da frente aí, né? Isso aí. Chegando mais um tratrocheão aqui. Essa frente aqui não para, hein? Ó. Tá doido. A frente tá fechada, hein? Parece que ficou top, hein? Vai dar uns... Juntando as duas carretas, vai dar uns 10 minutos aí, mais ou menos. Nós temos mais uns 20 minutos de trajeto ainda. Vai dar uns 30 minutos de vídeo. Beleza? Cagando. Ficou top, hein? Só livrar meu retrovisor aí, negona. Beleza? Também a outra lá, fechada de trás. Isso aí. Fecha, negão. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não dá pra ver a nova lá da mãe, lá no fundo, lá. Nós estamos um pouquinho longe aqui, mas... Se eu der pra pegar a fumaça aí... Beleza? Então nós estamos um pouco longe aqui, não... Não vai dar pra ver, não. Belezeira? Ó lá. Tá fechando a de trás lá, pra nós acelerar. Não vai dar pra ver... Vou gravar só da gravinha aqui também. Vou gravar só da gravinha. 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 Maravilha. Vou gravar só da gravinha. Vou gravar só da gravinha. Esse som daí já não vai dar certo. Vou gravar só da gravinha. 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 Aqui já tá gravinhas. Existe uma gravinha. Espera por acabar aqui. Olha a gravinha aqui. Olha a gravinha aqui. Eu me bloqueei também. E aí no Misたい! Vamos ver se a imagem fica mais ou menos aí Então vamos acelerar agora Juliano 33 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 Deixa o comentário se gostou aí do vídeo aí da cargona lá que nós fiz carregando, né? E aí no trajeto aí o suporte deu um problema meu aí com essa imagem aí, beleza? Mas depois eu vou ver, depois eu vou ver se eu vou postar do jeito que tá aí, com esses problemas aí de suporte. Eu vou cortar com uma coisa, beleza? Vamos ver aí, mais pra frente aí. Vamos encontrar um carimagem aí, né? Vamos encontrar ali agora. Ah, não foi, desviou. Vou ver se eu procuro um suporte aqui no para-brisa aqui, ó, bem mais pequeno aqui. Ficou bem melhor pra gravar e não balança muito. Essa aí é um pouco comprida e balança muito. Ou essa carreira tá boa de freio, ou a carga ali não tá muito pesada igual as outras não. Hoje é domingo, 90 é grande, hein? O 10 é bem maior, a drobada. Não sei se dá pra ver na imagem, vamos passar em um trilho aqui de trem aqui. Uma passagem de trem, como é que eu vou falar? Como eu não vou saber? Passagem de trem, linha de trem. Beleza? Ah, se não veio até agora nem mais não. E aí, ó, nós estamos em cima da linha Ferre, aqui do Megarroça. Vamos ver se ela tá boa de pesa agora, vamos ver agora no topo ali, ó. E aí, ó, nós estamos em cima da linha Ferreira. Vamos ver se ela tá boa de pesa, hein? Rapaz! Mais pesa, amor. É, conta também, né? Outro caminhão aqui do terceiro aqui, vamos subir esse topinho aqui de... Terceira? Esse aqui já foi um terceiro não ganhou todo mesmo, hein? Por segundo, hein? É, tá boa de pesa, hein? Deve dar uns 115 mil essa carga, né? Pronto. É, mas no trajeto agora... Ah, tem mais um ali na frente. Tem mais um, tem mais um topo ali, vamos ali na frente do ali. Tem, tem mais um topo. Tem mais um topo ali, vamos ali na frente do ali. Tem, tem mais um topo. Tem mais um topo ali, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.